Bom, durante esses anos aí a gente enfrentou muitas dificuldades, que é a qualificação da mão de obra. Tanto que eu procurei durante esses anos, através dessa dificuldade, tentar treinar pessoas. Eles têm, da minha equipe, por exemplo, todos eles em alguma área foram treinados, em algum momento, não que tudo que eles sabem fui eu que ensinei, mas a maioria, e eles seguem alguns princípios que eu ensinei e que até hoje eu estou ensinando e aprendendo junto com eles. Porque a gente tem que seguir aprendendo. Mas a maior dificuldade é a formação de mão de obra, qualificada. Exatamente.